Vigésima oitava chave para um ano extraordinário, faça uma faxina na sua vida, faça uma faxina na sua vida. Se você não se inscreveu no meu canal, faça isso agora e também toque no sininho para receber as comunicações. Se você gostar do vídeo, dê um like, se não gostar, dá um dislike, mas participe. Bem, faça uma faxina na sua vida. Queridos, quando a gente lê em São Paulo da Coríntia, os capítulos 7, versículo 1, diz assim, Diante de tais promessas, amados, purifiquemos-nos de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando-nos no temor do Senhor. Quantas pessoas que ainda não perceberam que nós precisamos buscar a purificação, a limpeza constantemente. Se você não fizer uma faxina, você não vai saber que áreas da sua vida estão sujas, que podem infeccionar você, prejudicar você e arrancar de você a sua felicidade. Que áreas que a gente tem que fazer faxina? Primeiro, temos que fazer uma faxina dos nossos sentimentos e pensamentos tóxicos. Nós temos alguns pensamentos sobre nós mesmos que nós criamos e que não fazem bem para a gente, atrapalham a nossa felicidade. Temos que arrancar da gente tudo aquilo que a gente ouviu e que a gente assimilou, tudo aquilo que disseram sobre nós e que a gente acreditou. Ah, mas eu sou isso mesmo que disseram. Não é! Você é o que Deus diz sobre você. Por favor, se purifique de pensamentos negativos. Você precisa pensar de forma positiva e acreditar que Deus tem um plano lindo para toda pessoa. E você é uma pessoa linda, inspirada por Deus. Basta que você acredite e decida viver isso. A segunda área que você tem que fazer uma faxina é das suas amizades destrutivas. Algumas pessoas, a gente tem que amar, orar por elas, mas elas não servem para ser amigos do dia a dia. Não, não servem. Por quê? Porque elas sempre jogam você para baixo, já reparou? Sempre elas questionam o que você faz, já reparou? Já reparou que volta e meia alguém fala que essa pessoa fez um comentário sobre você? Depois a pessoa justificou. Não foi bem isso, não. Mas todo mundo falando, será que não foi mesmo? Já viu que algumas pessoas tentam minimizar o teu sucesso, tentam menosprezar o teu sucesso, tentam atribuir a sorte àquilo que você lutou tanto para conquistar. Essas pessoas não têm um amor muito grande por você, não. Você pensa que têm, mas não têm. E o pior de tudo é que essas pessoas muitas vezes manipulam o seu emocional para que você tenha uma dependência delas, mas isso é destrutivo para a sua felicidade. Você tem que eliminar essas amizades tóxicas. Ame, ajude, ore por elas, mas olha, conviver, trocar ideia, compartilhar seus sonhos com elas, nem pensar. Mas tem mais uma coisa que você precisa fazer. Você precisa fazer uma faxina das suas ações tóxicas. Existem algumas práticas da sua vida que não são legais. Alguns são viciados em pornografia. Alguns não podem ver uma mulher que fica desesperados. Algumas pessoas têm palavrões na sua forma natural de conversar. Algumas pessoas adoram falar mal dos outros. Toda conversa você fica procurando um jeito de começar a falar mal de alguém. Gente, isso não é bom. Isso não é legal. A gente precisa tirar essas coisas tóxicas do nosso dia a dia. A gente está o tempo inteiro fazendo coisas que rompem a nossa santidade, que rompem a nossa integridade, que rompem a nossa beleza interior. Você precisa limpar seus pensamentos, limpar seus relacionamentos e limpar suas ações tóxicas. Mas para fazer isso tudo não tem jeito. Sozinho não vai dar. Você precisa se aprofundar no conhecimento de Deus. Você precisa entender que do mesmo jeito que você se alimenta diariamente, arroz, feijão, ovo, carne, você precisa se alimentar da presença de Deus. Só ele lhe garante a purificação necessária. Só ele consegue dar o detergente necessário para limpar toda a imundícia da nossa vida. Eu estou falando da presença e do poder de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até a próxima chave. Não deixe que gigantes como o medo, a raiva, o desânimo, o ressentimento, acabem com a sua vida e o seu sucesso. Está na hora de vencer isso. Ah, eu acho que eu não preciso disso não. Se você acha que não, não é para você esse anúncio. Mas para você que está vendo que é algo muito barato, que pode mudar o rumo da sua história, destravar você para o sucesso, deixa eu te falar, corre agora e faça sua inscrição. Eu espero você, inclusive, no grupo de Facebook, que nós vamos montar com os alunos dessa turma especial de alunos. Nós vamos vencer juntos cada uma dessas batalhas. Eu conto com você, eu espero você. Vamos junto. Amém. Amém.